Muito bom dia pra você que está ouvindo desinformação dessa segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2022. Sou Arthur Petri. Thiago Carvalho. Tudo bem? Elezita. Bom, chegamos ao final aí do ano, né? 19 de dezembro. Estamos na reta final. Ontem terminou a Copa do Mundo. Foi muito bacana, muito legal, muito divertido. Obrigado pela audiência de todo mundo que nos acompanhou aí na cobertura da Copa. Um sonho Realizex. Mais um, né? Muito emocionante também. Não esperava que ia ser tão assim, bicho. Tão intenso. Foi muito bom. Bom pra caralho. Fiquei em pé aqui uma hora. Quando deu 3x3, eu fiquei em pé assistindo. Foi muito legal. Às vezes a vida real é mais interessante do que a ficção, né? Às vezes? Qual que é a ficção? A ficção é filme. Ah, entendi. É, mas em alguns pequenos momentos, né? Em alguns pequenos momentos. E a Copa do Mundo é uma grande ficção, na verdade, né? No geral, na realidade, você sai pra comprar pão. Essas coisas são muito chatas. É, nunca tem em 7 da manhã jogo rolando. Não. Na ficção tem. Na ficção também. A Copa do Mundo nos faz ver uma ficção, então. É. Por um mês e pouquinho, né? Ela faz a nossa realidade ser uma ficção. É, porra, aquele... Tava 2x0, 2x2, 3x2, 3x13, pênaltis. Puta que pariu, cara. E o time que tava buscando, né? A França empatou de 2x0 pra 2x2, depois de 3x2 pra 3x3. Então, o time que estava buscando, teoricamente, ia chegar nos pênaltis e arrebentar. E aí, morreu na praia. Perdeu 2x2. É. Foda, bicho. É. Porra, foi muito, muito, muito legal. Muito foda. Agora, só daqui a 4 anos de novo. 4 anos de comprar pão, viajar... Mas daqui a 2 anos tem Copa América, não é? É, mas não é. Não é Bolívia. Peru, Venezuela. Não. Não, não dá, não. Se bem que a Copa do Mundo, a próxima, vai ter... Vai ser uma grande Copa América, com Copa da Ásia, com Copa da Europa, né? Que vai estar todo mundo lá. Ah, que vai ter de Timeco. Vai ter Timeco pra caralho. Temos uma notícia hoje, inclusive, que fala exclusivamente sobre como vai ser a próxima Copa, como é que vai ser organizada. Ah, boa. A gente vai entender daqui a pouco, então, como é que vai ser a próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Vai ser bacana. Deixa eu só avisar pra galera que tá nos assistindo no YouTube aí, que se você quiser acompanhar o Desinformação completo todas as segundas-feiras e ao vivo, né? 9 da manhã lá no site. Você tem que acessar o sacocheio.tv e assinar um dos planos que tem lá. E aí você vai ter acesso a todo o conteúdo da plataforma e também acesso às nossas lives exclusivas. Que sim, nós temos uma forma de transmitir lá. Nós temos o nosso próprio sistema de live, que é no sacocheio.tv barra live. Todos os nossos assinantes assistem os programas ao vivo lá no sacocheio.tv barra live. Se você não quiser ficar de fora, quiser assistir também os programas ao vivo, acessa aí o sacocheio.tv. E além das lives, você vai poder acessar o arquivo de todos os podcasts completos, tá? Você aí no YouTube acessa apenas a primeira meia hora dos programas. E alguns cortes, né? O programa completo é lá no sacocheio.tv. E lá também tem grupos do Telegram, que você vai poder participar pra ligar pra gente aqui nos programas. Pra poder receber as notificações de quando sair um programa novo. etc e tal. Arthur, tentei entrar no sacocheio.tv barra live e não tinha nada acontecendo lá. Tá com algum problema? É porque não tem nenhuma live acontecendo naquele momento, então. Provavelmente deve ser isso que tá acontecendo. Arthur, pode pagar com o Pix do sacocheio.tv? Emite o boleto aí e paga com o Pix. Pode pagar. Mas e com o Pix? Eu quero pagar com o Pix. Ah, mas aí você tem que gerar um boleto da assinatura e pagar ele com o seu Pix aí. Como assim, Arthur? Tô entendendo. Você assina no boleto, vai receber um boleto, né? Aí você abre o seu aplicativo do banco e paga lá no Pix, se der. Se não, você copia o código de barras e paga como se fosse um Pix. Arthur, fui banido dos grupos porque eu fiquei colocando coisa xenofóbica e coisa de mongoloide. Não vai voltar. Isso é a maneira como vocês tratam os seus assinantes? Sim. Eu faço o papel da pessoa aqui, que sempre faz essas mesmas perguntas. Arthur, eu assinei o plano agora semestral e depois eu assinei o mensal e depois eu assinei o mensal mais três vezes. Porque eu achei que não tinha dado. Você vai ficar com cinco assinaturas, né? E agora, tá me cobrando três vezes por mês no meu cartão. É um problema que vocês têm que resolver ou eu? É, você. Provavelmente você fez alguma cagada aí, você vai na sua conta da PagSeguro e cancela uma das assinaturas pra isso não continuar acontecendo. Arthur, eu tenho uma conta normal, eu quero só cancelar ela. Vai na sua conta da PagSeguro e cancela. Mas aí eu tenho que criar uma conta num banco? É, na PagSeguro. Porque senão qualquer um poderia entrar lá e cancelar por você, né? Ou criar assinaturas por você. Então é bom que você tenha o seu cadastro lá bonitinho pra você poder controlar seus pagamentos. Arthur, eu criei uma conta no Soco Show TV e aí quando eu fui pagar pra assinar o Soco Show TV, me redirecionaram pro PagSeguro. E lá eu botei outro e-mail e paguei. Só que agora a minha conta que eu criei no Soco Show TV com outro e-mail, não tá dando o login certo. Você vai ter que esperar então, mano. Aí pra contato, arroba Soco Show TV, explica a situação e vai demorar um pouquinho. Eu recomendo sempre assinar com o mesmo e-mail, né? O que eu tinha que ter feito então, Arthur? Sempre assinar com o mesmo e-mail que você usou na Soco Show TV, você usa na PagSeguro também. Porque aí tem um robô que vai reconhecer que sou eu que paguei, né? Isso, exatamente. Ah, entendi agora, Arthur. Isso. E também não bota e-mail aleatório, assim. Não bate no teclado. Puxa o arroba de e-mail.com, senão vai dar merda também. É uma preguiça desses caras. Caralho. Aí quando você quiser cancelar, você não vai conseguir. Eu acho que as dúvidas estão tiradas agora, né? Isso. Eu queria começar o programa de hoje falando mais um pouquinho sobre a Copa do Mundo, já que acabou. Eu queria só falar sobre a seleção brasileira especificamente. o que dá pra aprender com a Argentina, né? A gente falou na transmissão da Copa do Mundo, mas a gente não falou no Desinformação, pra audiência do Desinformação. Tipo um Pedro Bial, quando tem eliminação, ele fala... Um texto, é. O que a gente vai aprender com ele. Exatamente. O que a gente pode aprender com ele. Ontem eu tava vendo uma live de esportes no YouTube, nos caras do Sul, lá que eu gosto. Aí um ouvinte dessa live mandou pra eles, ah, a culpa disso aí é o cabelo descolorido, é a dancinha. Aí os caras ficam tudo brabo. Não, não é por aí, se a gente for achar que o problema é o cabelo, é a dancinha, a gente vai analisar errado a situação da seleção brasileira, porque o Ronaldo, em 2002, tinha o penteado Cascão, porque o goleiro da Argentina tinha um estilo no cabelo, não é esse o problema. E eu fiquei meio irritado com isso antes de dormir, né? Cascão tinha um motivo. Eu dormi estressado. E tinha um motivo, e era um motivo, tipo, contrário ao ego. Pra ajudar no futebol. Era tipo assim, falem do meu cabelo aí, que é ridículo, eu vou entregar o meu ego aí pra imprensa, vocês podem me destruir, destrói minha aparência, enquanto isso a gente vai jogar bola. Para de falar da minha lesão, que ele tava com uma lesão. E não é uma coisa assim, olha que bacana, olha que legal, vou comer gente com esse cabelo. Não, é o contrário, eu vou comer menos gente. Fazer um negócio esdrúxulo. Eu vou ficar mais feio em nome do futebol. Eu vou ficar estúpido, eu vou ficar ridículo. Foi um repúdio ao jornalismo, foi um repúdio à mídia, tipo assim, eu vou mostrar como vocês são trouxa, e só o fato de eu cortar meu cabelo de um jeito diferente, vocês vão parar de falar se eu sou dúvida, se eu tô lesionado, se eu vou jogar, se eu não vou jogar, e vão começar a falar de uma futilidade. Quer ver como vocês são fútil? Pá, meti o cascão, no outro dia era só cabelo. Exato. Então, aquilo foi uma afronta à mídia, foi pra mostrar como eles são imbecis. E não era pra bombar, não era pra, olha eu bombando aqui, era pra mostrar, olha como qualquer idiotice bomba na imprensa e na sociedade de forma geral, enquanto isso eu vou jogar bola. É isso, então sim, esse cabelo descolorido não tem nada a ver com o cabelo cascão do Ronaldo, são duas atitudes completamente diferentes. E aí o cara falou também que o goleiro da Argentina tinha um estilinho no cabelo, que é aquele corte raspadinho que tem uma linha assim, o cara quer comparar isso com o cabelo descolorido, pra chamar atenção no gramado. Ninguém tá dizendo que o cara não pode ter um estilinho no cabelo. Estilinho é normal, tatuagem, um negócio, ah, o cara usa meia mais pra cima, mais pra baixo. É só o estilinho de boa, não é esse o ponto. O ponto da seleção brasileira é que o cara tá mais, é que as atitudes que levam o cara a descolorir o cabelo e fazer dança depois de um gol, elas desembocam no futebol e aí dá o quê? Seis caras tentando fazer um gol num jogo importante que tá 1x0 pro Brasil e aí vai lá e toma o gol de empate e perde os pênaltis. A semente tá lá. Sim, a mesma atitude interna que causa a vontade de dancinha e que causa a vontade de descolorir e que causa a falta de garra no jogo. É. Não é que o cabelo causou o futebol ruim, porque isso realmente não faz sentido. Exato, é isso. Mas é a que vem do mesmo lugar de... Da mesma fonte, é. De, sei lá, de falta de seriedade, não sei. É, a mesma fonte causa o cabelo descolorido, a dancinha e o gol da Croácia. Que é a alma do brasileiro. Exatamente, que é o... Quero fazer o meu também pra bombar no Insta. Vamos lá, vai todo mundo pra frente tentar fazer gol. Enquanto o técnico e o Neymar falam, cara, pra quê ir pra frente? Era pra ficar atrás. E fica lá os seis caras tentando fazer o seu golzinho pra ter um storyzinho pra postar no Instagram depois de uma dancinha esdrúxula e aí perde, é isso. Então sim, o problema da seleção brasileira não é o cabelinho, não é a dança, mas ele é parte do problema, ele é um sintoma do problema, na verdade. E a quantidade de pessoas com esse cabelinho reforça a ideia de que todos estão meio nessa mesma vibe. Porque assim, um cara com cabelo pintado sempre teve... Lembra do... Era o Cicê? Sim. Era o Cicê. Do Senegal, né? É, que era um cara que tinha o cabelo branco, ele descoloria e ficava lá. Tinha o Edgar Davids, que tinha o óculos, mas que ele tinha um problema. Sim. Mas tinha um cara ou outro que tinha um visual. Quando de dez caras em campo, de onze caras em campo, sete estão com... Tá acontecendo algum fenômeno ali. É. Alguma coisa tá acontecendo por trás. Não dá... Cara, não tem como você ser um jornalista que é um cara que, por natureza, tem que investigar as coisas. Sim. O que tá por trás dos fenômenos acontecendo. É. E você vê um fenômeno acontecendo de onze caras, sete em campo estão com aqui a mesma coisa acontecendo. E é igual, nenhum tem um estilo diferente, assim. E o Davids era diferente. E você não se permitir investigar e ficar, cara, o que será que... O que será que tá movendo isso? E aí qualquer um que começa a tentar... Porque às vezes você tá errado, né? Ah, eu acho que é por causa de falta de caráter, eu acho que é porque... Instagram, é por causa de não sei o quê. Você vai criando, tentando achar um lugar e os caras coíbem quem tá... Mas sabe o que é isso, né? Quem tá curioso. É um medo de... Não, não pode... Não pensa nisso. É medo de, tipo assim, ah, você não pode falar do cara porque ele vem da periferia e essa é a cultura e se criticar isso. Aí o cara fica com medo de ser considerado um... Sei lá, pobrefóbico, preconceituoso. Quando critica isso. Eu quero ser a elite, porém amiga do povo. É, tipo, ah, tu critica a dança do funk que os caras fazem lá na hora do gol, aí tu vai ser considerado um preconceituoso que odeia o pobre. Então sempre tem esse medo de falar sobre isso. E você sabe que é esse playboy, esse cara que é playboy, que geralmente é jornalista esportiva, tipo o André Rizega, é uns puta do playboy, que tem esse discurso inclusivo a qualquer custo, quase com medo de tocar como se o pobre ou o negro fosse de açúcar e não pode, não toca neles, porque esse é o tipo de gente que as pessoas que são pretas mais odeiam, cara. É. Desprezam pra caralho. É um, sei lá, esquisito, né, esse comportamento. Não tá tratando os caras como gente, bicho. É. E aí tu não pode criticar ou falar que esse é o problema, que consequentemente tu vai estar, acaba criticando a cultura do menino que nasceu na favela e não sei o que, e vai. E aí enquanto isso a gente fica vendo a Argentina sendo campeão. O cara tem que fazer tudo que ele quer sem nenhuma crítica nunca. É. Tem que ser considerado um menino até 30 anos. E que como é um elemento cultural, entre aspas, aí ninguém pode falar nada, né, o cabelo descolorido, a dança, aí ninguém pode falar que esse é o problema, porque esse é só um elemento cultural, aí seria considerado algum preconceito. E o pior é que se você chegar um técnico e falar um negócio, tipo, lembra que o Bolsonaro falou assim, ah, vou, se eu for eleito eu vou ser, é, como é que é, daltônico. Ah, assim, não vou ver cor, né. É. Eu não vejo cor. Se você entrar um técnico e falar assim, cara, beleza, daqui pra fora tem toda a questão social, o cara era pobre, o cara é preto e tudo mais. Daqui pra dentro, você é um atleta e você vai ser cobrado como um profissional, você é branco, negro, se você fizer cagada você vai tomar no seu cu. É, e chega de palhaçadinho. E aí, sabe o que um jornalista iria falar, se um técnico falasse isso? Ah, então você tá dizendo que é pra ignorar o passado da escravidão, tipo assim, você tá ignorando que é... Entendeu? Sim, sim. Então a gente tá numa... Parece que o Brasil é o país que tá com mais medo, né, do politicamente correto. Eu não sei se o Brasil é um fenômeno específico que aí causa esse tipo de coisa, assim. É impressionante a reação do jornalista quando alguém menciona que um dos problemas da seleção brasileira é a dancinha e o cabelo descolorido. Cara, eles ficam assim, não, não, isso aí não, jamais, isso aí não. Se a gente for analisar isso aí é errado, não, não é por aí. É um puta medo de falar que sim, esse é um dos problemas da seleção brasileira. É um elefante na sala. É, é uma falta de comprometimento, é tipo assim, tá dando atenção a algo menor, pro cara pensar em fazer uma dança depois de um gol numa Copa do Mundo, significa que a cabeça dele não tá no lugar certo. Cara, tu fez um gol numa Copa do Mundo, no mata-mata, e a tua primeira reação é fazer uma dança, não é rolar na grama e se abraçar com a torcida e dar um soco na própria cara, não é essa a tua reação, então tem alguma coisa errada. E é por isso que o Brasil vem perdendo, cara, é por isso. É por isso, não é o esquema tático, o volante, não é nada disso. É o jeito que o Brasil encara a vida que tá dando errado. Uma coisa é tu perder que nem o Marrocos perdeu, caiu ali na semifinal, tá, beleza, foi eliminado, mas os caras perderam jogando muito, suando. Olha o Varane na final da Copa, da final aqui, dessa Copa. O cara caiu no chão quase desmaiando. O cara caiu de quatro, não conseguia mais. Olha como é que os caras comemoraram um gol na semifinal, na final, nas quartas, nas oitavas. O Brasil é o único país que fez dancinha de pombinho. No mata-mata da Copa, não é amistoso. A oitava. Não é amistoso contra, vamos jogar aqueles amistosos contra a Áustria, não sei onde. Sim. Não, é na Copa do Mundo os caras fazendo pombinho. O técnico fazendo, o que é isso? Nunca vi isso na minha vida, velho. O que é isso? E todo mundo, não, deixa os caras, isso aí, a seleção brasileira é assim mesmo. Porque tem uma imagem da seleção que é essa imagem da seleção que se diverte, que dança, que brinca. Exatamente. Mas não era assim, não era assim. O cara metia um gol de fora da área na gaveta, fazia 3x0, o cara fazia um samba. E pronto, jogava e ganhava com a Copa do Mundo. Chegava na final, pelo menos. O que você falou, acho que ontem, é muito comum o cara querer imaginar o que ele deveria, o que ele supõe que é legal e ele tenta perseguir essa suposição. Como é que é um povo alegre que se diverte e que joga bem futebol? Então, essa referência era a família escolar, que é um negócio que não foi forçado. É, é verdade. Que aconteceu e era realmente uma família, você viu lá o documentário do Netflix? Sim, os caras faziam um samba no vestiário. Aconteceu aquilo, aquele fenômeno aconteceu. É. E aí, sei lá, não sei se o Tite tentou buscar de forma artificial essa coisa de paizão, de, sabe, meio de filipão, assim, de família. Só que tá todo mundo com a cabeça dentro do próprio rabo ali, com os próprios egos, cada jogador ali meio de, ah, o meu passo. Querendo viralizar na... O jeito, o jeito desses Rodraigo entrar, andar em campo, o jeito do cara entrar no campo, eu vejo que ele, que o, que o, que o, que o, que o, que a sensação de valor, de autoestima do cara ali tá nas nuvens, assim, tipo, sabe? É, é uma coisa esquisita o jeito que os jogadores, o povo, de forma geral. É um egoísmo bizarro. Tipo, tu não... Cara, até o choro depois da eliminação é um negócio meio desesperado, não é que nem o Cristiano Ronaldo. Que é um negócio que você larga ali... Que ele saiu, assim, duro, e aí um cara foi abraçar ele, ele começou a chorar e andou, foi indo pro vestiário. Ou o cara simplesmente se joga no gramado e fica olhando pro chão, assim. Eram umas camisas na cabeça, uns abraços, uns negócios esquisitos, assim, é tudo muito... É tudo... Parece que o brasileiro tá sempre fingindo como... Exato. Como é que é estar triste depois de uma eliminação? Ah, deve ser assim. Aquelas, aquelas consolações lá do... Aqueles consolo lá que o Neymar deu no Whats e postou, tá? Eu não engoli aquilo também. É, eu achei bonitinho. É... A princípio eu também achei, mas se for ler o texto... Não é assim que... Não é assim, bicho. Você já teve um momento, assim, com algum amigo? Não é assim que acontece. É, esqueci. Aí, irmãozão! Exclamação, exclamação. Você é muito bom. Tipo, cara, não é assim, bicho. Não é assim que acontece. E tem uma coisa também que parece que o brasileiro quer sempre fingir como que é ser essa seleção que se diverte, que ganha e não sei o quê. Então ele percebe... Ele pensa assim, ah, deve ser o cara que dança, né? Ele faz o gol e dança. Deve ser assim que é uma seleção que se diverte em campo. Aí ele vai lá e faz a dancinha. Mas ele ignora que a seleção brasileira teve fases. A de 94 não tinha dancinha. Não. Não tinha... Não era uma seleção divertida. Era uma seleção braba, ruim, tecnicamente. A de 2002 era a família. Capitão é o Dunga. É, a do Pelé era de habilidade e tal. Então cada fase tem a sua identidade. Cada seleção brasileira que foi campeã tem a sua identidade. Esse é o problema, mas essa atual é a total ausência. É, e essa não tem... Ela quer ficar buscando nas outras. Fala uma característica muito marcante. Tipo, em 94 era isso. Força. Era, brabeza, garra. 98 também. O Edmundo, o atacante. É, 98 era mesmo a de 94 com um pouco mais de técnica, né? Mas a de 94 era uma seleção dura. Gol objetivo de falta, de bola parada. De cabeça. De jogada individual do Romário. Então era uma seleção mais aguerrida. A de 2002 era uma seleção mais divertida, que jogava bem em campo. Era muito técnica, mas por aí muito rápida. É. A de 2006 era mais técnica ainda do que a de 2002, e talvez menos rápida um pouco. E sem nenhuma identidade química, assim. Não tinha nenhuma... Essa de 2006 era só técnica, não tinha nada. Mas o meu ponto é que aí essa de hoje, ela quer ficar resgatando no passado a identidade daqueles do passado, sem criar a única de hoje que esses jogadores teriam ali se eles se organizassem. Então, a gente tá sempre buscando um fingimento de como é que é... Como que uma seleção boa faz? Ah, ele faz gol e dança. Aí ele vai lá e dança. Não é uma coisa natural, é uma coisa esquisita. É uma coisa estranha. E aí disso vem uma falta de comprometimento com o campeonato de forma geral. Os caras ficam fazendo pombinho, dancinha, post no Insta, não sei o que. Enquanto isso, tu vai ver as outras seleções que passaram pro Matamata. Ninguém tá fazendo essa palhaçada aí. Ninguém tá fazendo essa bobagem. O goleiro da Argentina, ele fez uma dancinha depois que ele pegou um pênalti. Só que ele tava debochando. Não era uma dancinha assim, ah, eu quero viralizar. Ele fez aqui, lembra? Que ele pegou um pênalti e saiu cantando assim. Isso aí, aqui tem muita raiva envolvida. Tem muita determinação, vontade de ganhar. Não é um passinho do TikTok. Um negócio que saiu na hora. Um negócio que ele inventou na hora ali. E agora a gente vê a Argentina ganhar. Ah, é isso aí. É isso aí. A França fazer uma baita competição. Marrocos jogando pra caralho. Croácia nos humilhou porque não tem dancinha. Eles estavam afim de ganhar. E é isso aí. E o povo acha maneiro ficar dançando. Vai lá. Vai lá. Não vai ganhar mais nada. É isso aí. Esse é o meu balanço da Copa 2022. É, enquanto a Copa for uma vitrine pro cara. O cara que é convocado. A primeira coisa que ele fala com o empresário é Ah, mas quanto eu vou ganhar? E o passe? E não sei o que. E faz um estudo pra ver. Não é tipo, vou defender meu país numa competição. Meu povo. Não tem, bicho. É uma coisa muito sofrida, né? Tudo é um... Ah, eu fui convocado. Aí, ah, nas minhas origens eu vim dancer. É sempre... A aparência física dos caras também é um sintoma. Tanto quanto os cabelos. É uma fraqueza, né? Porque os caras não cresceram. Não existe um adulto ali, bicho. Um cara que com... Sei lá. Imagina essa seleção brasileira pegando a Argentina ou a França. Qualquer uma dessas duas. Jogando a vida. Imagina aí. Eu acho que ia ser uns 4x1. Eu acho que o cara... O problema é... Depois de 2002... Que dá o Penta e tal. Os magnatas entenderam que o Brasil é um celeiro de talentos. Em periferia e não sei o que. E começou a garimpar moleque de 10 anos. Sim. Esses caras que estão na seleção agora a gente nem sabe. Porque se eu for comprar um cara de 20 anos, que já é um craque, eu vou comprar 100 milhões de dólares. Agora o cara que tá ali eu pago, sei lá, um salário de 20 mil por mês. Pega no birço. Pra ele é dinheiro pra caralho, vai salvar a vida da família dele. Mas que pra mim, 20 mil reais por mês, tipo, entendeu? E aí começou aquilo. E em vez de ter o Cafu surgindo, com 16 anos sendo contratado pelo São Paulo. Porque desde os 11 ele ficava fazendo peneira e tomando não, não, no Ituano, no Itacoaquecetuba. Não, não, não. Dos 11 até os 16. E aí você decide, cara, beleza, não tem como. Você vai jogar no São Paulo porque você é bom pra caralho. E o cara com 16 anos já tinha tomado pedrada pra caralho. Não tinha um ego. Aqui que tá a questão. De um astro infantil. Sabe o astro infantil? O Jordi, o Macaulay-Calkin. Todos os jogadores da seleção hoje em dia... São Jordis. São Macaulay-Calkins. São crianças astro que fizeram muitos aniversários e agora tem 20 e poucos. Mas que ainda são crianças astro. É que nem você pegar o Macaulay-Calkin com 20 anos. Ele ainda é um... Ele tá raciocinando como Macaulay-Calkin ainda. Eles começaram a pegar no berço os caras aqui. Tanto que eu não conheço ninguém na seleção brasileira porque eles vão tudo embora. Jogador bom tem que ser pobre até o momento de entrar pro profissional. Entrou pro profissional... Aí muda a vida, né? E foi contratado pelo Atlético, Cruzeiro, Grêmio. Tipo assim, o cara tá com 16, 17 anos numa pindaíba, jogando com uma chuteira véia. Tomando café... Na várzea. Café preto e um pão seco em casa às 5 da manhã pra pegar um trem pra chegar às 9. Pra correr na lateral direita. Pra correr o dia inteiro. É isso. Um pão de... A dose de glicose que o cara tá no sangue é só aquele pão. Esse era o diferencial da seleção brasileira. Por isso que a gente ganhava tudo. O cara tem que fazer uma alquimia pra se sustentar correndo com um pão seco. Ele criava uma magia que levou o penta. Essa magia levou o penta. É, é Rivaldo. Olha a cara do Rivaldo, bicho. A cara do Cafu, a cara do Lúcio. A cara daqueles caras, né? Não tinha nenhum galãzinho, não tinha nenhuma sobrancelha feita. É. Agora os caras vêm aqui, pegam o cara com 10 anos ali e leva pra Espanha. É, e com 11 o cara... Ah, mas aí o cara vai falar, mas o Messi e o cara pegaram com 12. Cala a boca que nós estamos falando de seres humanos. É. Ah, o Messi e qualquer pessoa que pegasse... Nós estamos falando de seres humanos. No New Old Boys ou no Barcelona, em qualquer lugar. Não estamos falando de alienígenas. É que esse que é o problema. É uma corrida pra descobrir o novo Messi. Todo... O mercado do futebol é assim. Então os caras vêm e pegam o cara com 8 anos. Porque, cara, vai que esse é o Messi. E aí leva um bosta, tipo Rafinha, pro Barcelona. Lembra do Lucas? Aí não joga bosta nenhuma. Leva um Anthony. Aquele Lucas do São Paulo que todo mundo falou assim... Ah, esse cara é o novo Ronaldo. Esse cara é o novo cara. Sim, que tá no Tottenham. Que ele jogou no Ajax. Não. Nem convocado esse cara é. Lucas Moura, né? É. Não, então... E aí esse é o lance. Tipo assim, tu pega os caras... Já que o Barcelona deu a sorte de achar o Messi, com 8 anos lá na Argentina, levou pra lá e fez um tratamento e o cara virou o Messi. Então todo mundo começou a ter que atingir esse nível de pegar um cara num país subdesenvolvido com 8 anos levar pra lá. Ah, então aí molda esse cara porque pode ser que esse cara seja o Messi. E nunca é. Nunca vai ser. Agora veio o insight. Pega a cara desse Lucas. Pega a cara do Gabriel Jesus. Essa cara de... É uma cara de quem, aos 10 anos de idade, um empresário chegou e pegou ele no colo e falou assim... Eu vou te dar tudo o que você quiser. Você vai ser o meu Messi. Você vai ser o meu Messi. Eu vou te proteger de tudo. Eu vou fazer tudo o que você quiser. Eu vou ter os seus interesses... O melhor dos seus interesses aqui, na minha preocupação aqui. Eu vou cuidar de você. Nada de ruim vai te acontecer. E é um cara que é... Cara, afeição desses caras da seleção é a afeição de quem é protegido a vida inteira. E de quem nunca tomou um pau, mesmo que psicológico, que nunca encarou uma parada assim na vida, entendeu? É que se tu pega um cara com 10 anos e leva pra Madrid, dá um salário de 50 pau pra ele e pra família... Tipo, tu tira ele daqui, que ele devia ter a formação aqui no Brasil, nos clubes brasileiros, né? Pra nutrir esse carinho pelo Brasil, em primeiro lugar. Pra nutrir o estilo de jogo do Brasil que acontece aqui na Série A, na Série B. É aqui que tá acontecendo. Mas não, tu tira esse cara daqui e leva pra lá. Ele já não tem identificação nenhuma com o futebol brasileiro. Tem um conforto lá, um negócio esquisito, assim, um vidro em volta dele lá. Ele começa a jogar nos melhores times do mundo. Daqui a pouco ele tem 26 anos. Ele veste a camisa amarela, assim, que eu conheço o Barcelona, esse que eu conheço. Eu conheço o FIFA. E dentro de campo ele tá com uma afeição de quem tá esperando que alguém faça algo. É, também. Não cai a ficha que é ele que vai fazer alguma coisa. Todo mundo tá com cara de que tá esperando alguém fazer alguma coisa. Por quê? Porque faltou um estadual jogar um campeonato goiano, um mineiro, um gauchão. Faltou isso na seleção brasileira. Cara, todos esses caras, os caras de 2002, todo mundo tinha um paulistão nas costas. Um cariocão. Um campeonato gaúcho. Pelo menos. É, você vê, ó. Roberto Carlos. Paulistão pra caralho. Paulistão. Jogou no Palmeiras pelo menos o quê? Umas duas temporadas? Tinha Libertadores nas costas. Capulho, São Paulo. Libertadores e estadual. Ronaldo, parecendo o Cruzeiro, jogou um ano lá. Ganhou mineiro. Jogou contra o, sei lá, o Social, o Tupi de Juiz de Fora. Tem falta de jogo contra o Tupi, né? Então tu vê esses caras. Essa carinha de fraqueza é o rosto de um cara que nunca jogou no estadual. Por que que o Ney é foda? Liberta. O estadual com o Santos. Jogou clássico. Jogou Santos e Palmeiras. Ele chegou lá a jogar Libertadores? Jogou, ganhou. Ganhou, né? Com o Penharol. Deu porrada depois da Libertadores. Olha aí. Aí, Gabriel Jesus jogou. O Gabriel já jogou um pouco de estadual aqui. Ganhou um brasileirão pelo Palmeiras. A nossa tese acabou de cair. Mas é exceção. É exceção. Esse cara dá um conta. Mas ele tem essa cara de um cara pegou ele no colo com 10 anos de idade e falou eu vou te dar tudo o que você quiser. Ninguém vai te fazer sofrer nunca. Qualquer problema que você tiver eu vou resolver. Ele tem essa cara de... Que é um porco. É o porco capitalista, né? Esse cara pega o Gabriel Jesus, bota pra jogar porque ele tá... Eu vou ganhar um dinheiro com esse cara aqui. Aí protege o cara, dá tudo pra ele. E aí ele perde qualquer... Olha, o cara... O cara fica com aquela cara. A identificação dos jogadores da Argentina com a camisa da Argentina. É bizarro. É um negócio... É emocionante de ver. Arrepia. Eu que... A gente que odeia argentino. É. A gente olha essa porra e a gente arrepia. É. Tá, eu tava vendo o Adalessandro ontem. Ele chorando no... Porra, eu quase comecei a chorar também. Eu me segurei pra não... No Sport TV ele ficou chorando. Porra, eu fiquei vendo... Caralho, mano. O choro do brasileiro não é porque ele é brasileiro porque ele conquistou algo pro Brasil. É porque ele é um cara que sofreu. Pessoal. E ele... É sempre egocêntrico. Ele surgiu das cinzas e ganhou. O choro do brasileiro é por causa dele. Nunca é por causa do time. Da nação. Do país. O Pelé chorava por causa do país quando ele ganhava. As criancinhas. Até 2002 ali, os caras choravam. 2006 já não era mais sobre o país. E o milésimo gol do Pelé? Ele falou... Gente, as criancinhas. Vamos dar o que comer pra elas. Hoje, se o cara faz mil gols, ele vai falar... Ah, minha origem. Obrigado pro meu empresário. É. Pelos meus seguidores do TikTok. Falta um estadual nas costas dos caras. Pela Nestlé, sei lá. Fala uma marca, assim. O próprio Tite não teve muito trabalho, assim. Ele treinou uns times aí. Treinou o Grêmio. O Tite é... Sabe o fenômeno de linkedização de tudo? É a linkedinização... Ele é o linkedin, pessoal. Chegou ao futebol. É o cara que tem um perfil profissional e não sei o que. E eu trabalho... É a chatice completa tomando conta de... Exatamente. Puta que pariu. A linkedização do Brasil transformou... Chegou no futebol. E o Tite é... O Tite é o linkedin, pessoal. Ele é o linkedin. Não tem... É só... É o CEO do linkedin. É. E ele parece um CEO da seleção brasileira. Não parece o técnico. Que tem que gerenciar um vestiário lá e fazer os caras jogar e dar bronca. E xingar os caras. Para com essa merda de dança aí, cara. Vai pro banco. Você lembra quando as coletivas... O técnico entrava e era sempre um cara que não tava... Tava sempre de saco cheio, né? Claramente não tava intelectualmente pronto pra lidar com o microfone e com câmera. Era um cara tipo um Joel Santana, um bronco. Ele só queria treinar os caras, né? Era um bruto. Era um cara que sentava ali... O que que é? Tipo assim... Esse tipo de cara que a gente quer treinando um jogador. Porque o jogador, ele sempre vai querer ganhar o máximo de dinheiro, fazer o mínimo de esforço, treinar o mínimo possível. É. Sempre... Então tem que ser um cara grosseiro. Não pode ser um cara... Porque é um cara que é papaizão e fofo e abraça e eu vou cuidar. E sabe falar, né? Os jogadores levam esse cara na lábia. Ah, é o paizão Tite, né? E aí é aquilo ali. Cara, já reparou que em toda a Copa, quando a gente classifica da que faz grupo pras oitavas, tem a mesma ladainha da imprensa que é... Não pode cair no oba-oba de achar que não sei o que. Porque ganhou e classificou, não sei o que. E classificou em primeiro. Não pode achar que é oba-oba. Sempre tem essa palavra, oba-oba. Por que que a gente tá sempre a um passo de cair no oba-oba? Tanto é que oitava de final faz um gol... Por que que tá sempre... Dancinha do pombo, é. Que oba-oba é esse? É o Pedro Álvares Cabral? É 500 anos atrás que começou? A gente carrega isso? Tem uma coisa do brasileiro que ele tá prestes a não levar a sério nada nunca. Prestes a chutar o balde. Tipo assim, eu quero fazer o mínimo que quando eu fizer o suficiente eu chuto o balde e vai tomar no cu. Eu era assim na escola. Bicho, em, sei lá, português, 70%. De 100 pontos, 70% pra passar. Sei lá, em outubro eu atingia 70 pontos. Eu nem fazia mais prova. Aí caia no oba-oba. Eu nem fazia prova mais. Eu ficava fumando cigarro no banheiro. Com 14 anos. Ouvindo Iron Maiden. É isso que... Matando a aula. É isso que eu ficava fazendo. Tá dando na televisão aqui o vídeo. Porque parece que a gente tá apontando o dedo na cara aqui. Mas eu tô apontando pra nós também. Porque eu sou brasileiro. Nós somos europeus, né? Eu poderia, eu poderia, quando eu fiz 70 pontos na matéria, estudar, fazer mais as provas e ficar com 98 no final. Eu falava, cara, olha como eu entendo de redação. Eu sei fazer uma dissertação perfeita. Olha aqui essa porra. Eu dava mentoria no ensino médio de redação pros alunos. Eu dava mentoria. E eu ficava com 70 pontos. Porque eu fazia 70, sei lá, em setembro e eu parava. Garantia os três pontos e já era, né? Tá dando na televisão aqui as cenas da Argentina campeã. Você viu quantos lances a Argentina teve ganhando de 2 a 0? Os caras correram mais ganhando de 2 a 0. É. E olha a expressão dos caras. É tudo uns adultos, não é uns menininhos. Caralho, é muito menino. É alguma... É geração menino. Então dá pra bater o martelo e dizer o que é que causa isso. Se é muito dinheiro, é pegar o cara criança. E tem empresário, tem não sei o que. E ir pra Europa. Se é o cabelinho, se é não sei o que. Não dá pra bater o martelo e dizer o que é. O fato é, existe algo que tá acontecendo pros caras do Brasil ficarem daquele jeito. Pega a foto do plantel entrando em campo de 20 anos atrás e pega de hoje e você vai ver que tem algo acontecendo. Alguma coisa rolou. O que resta saber é o que é que aconteceu. Qual é o fenômeno que tá por trás, impulsionando. Qual o motor que tá impulsionando e causando esses efeitos visíveis. Os efeitos, as consequências são visíveis. A aparência dos caras, a carinha de criança. Bom, você vai ficar por aqui no Desinformação. Você que está assistindo no YouTube, se você quiser ouvir e assistir o Desinformação, acesse sacocheio.tv. E aí assinando lá você pode ouvir o Desinformação ao vivo, segundas-feiras às nove da manhã. E também ter acesso ao arquivo inteiro de todos os desinformações que já aconteceram. Você pode ouvir do piloto até o último Desinformação. E também ter acesso ao RSS Feed para colocar o podcast no seu aplicativo favorito de podcasts. E acessar também todos os outros podcasts da plataforma, tá bem? Então assina lá sacocheio.tv e garanta que o Desinformação consiga existir aí pela eternidade. Um beijo, sacocheio.tv. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho